Eu não come. Eu não peguei agora não. Que cheiro de peleiro não fui eu. Não se lembra de ter peinado agora. Então foi você que peidou. Eu não peguei agora. Eu não peguei agora. Eu não peguei agora. Arthur só pra avisar. Eu tô gravando isso no YouTube. E vai ser publicado aqui no colado. Tá bom falar com peitão. Isso nem é pro YouTube que não tem mais aquele aplicativo gravador de tela. Tchau, tchau.